Fala galera, estamos de volta aqui no canal com GTA V no online E hoje galera, eu vou fazer aqui pra vocês uma corridinha Um Vauride no meio dos aros de fogo galera Então, se preparem aí, já vamos deixar aquele like aqui embaixo Já olha aqui pra baixo, já explode esse like aí galera Já se inscreve no canal, porque hoje mano, essa corridinha vai ser como galera? Em Brasilda, então, Burning Tube Ride galera Tô com mais 3 pessoas aqui, tô com o meu Osirão, beleza? Não estava sendo recomendado o Osiris, certo? Tava sendo recomendado outro carro, mas vamos lá, 3, 2, 1, partiu molecada Bora! Corridinha aqui, estilo fantasma, certo? Corrida fantasma na verdade, né? FL59, Burning Tube Ride Olha só mano, que isso molecada Corridinha aqui como? Pica neguinho, vamos lá Não! Tô com o meu Osiris, beleza? Show! A gente vai passar aqui pro meio de um Vauride, galera Cheio de aros de fogo galera Então, não posso que dá mole Eu já vou aqui, aqui na minha liderança Tranquila, isolada aqui Já vou buscar ela mano, já vou buscar ela Hummm, rapaz Mas, Deus do céu gente Que foda isso aqui Olha isso galera Puta que pariu, muito foda mano Que demais! Muito foda, gostei demais galerinha Quem é malandrão e que gostou do Vauride Já deixa o like aí Caraca moleque, olha as aras de fogo cara Muito foda Vamos lá, opa, curva fechada Tranquilo moleque, tranquilo Opa, curvinho aqui também Nossa, Fórmula 1 esse aqui bicho Schumacher aqui ó, bicho Schumacher Flip massa, Rubinho Barrichello Rubinho Barrichello é o último lugar moleque É mesmo, é? É claro Caraca moleque, olha essa subida Nossa Subida diferenciada aqui Ok, só Uou Piruleta Aqui tem coragem Nossa moleque, nossa Uou, caí certinho, muito bom Opa mano Opa, não posso tá bobeira Cara, não posso tá bobeira Que tem uma galera aqui atrás de mim já Beleza, sem vacilar Olha só galerinha Começando a segunda volta aqui Quem gostou mano Deixa o like E bora moleque E bora moleque Bora, olha o barco de seu Zé Ó, pimba Bem louco Nossa, eu tô até um foguete aí mano Tá pegando fogo bicho Muito pica O Vaurid no meio dos aros de fogo Galera, mano Sensacional Quero ver todo mundo deixando o like aí E bora Likeão no vídeo galera Não se esqueçam Show Sem frear agora moleque Sem frear Eu vou em Brasil Cara, estão Como? Estão Aqui roçando na minha bunda Ai, que delícia Não tá Legal não, mano Não tá legal não Essa entrada aqui é Porra, essa entrada aqui é Meio zoada galera Hum, caralho, caralho Só um toquinho moleque Só um toquinho Porque Vocês viram né galera O carro vai sambante Fá merda Beleza, beleza Acabei de dar uma buzinada Deu, acho Isso é maluco, é? Show, show moleque Muito bom Vamos lá Pimba Pimba, pimba, pimba Pimba Nossa moleque Tô pimbante aqui É a verdade Não minto Ó, vamos lá Saltão, saltão Show Mais um Pimba Pimba Piruleta Piruleta não pode faltar né Piruleta não pode faltar Vamos cair com estilo aqui Yeah Opa, opa Nossa mano Caraca Eu tô muito Driftzeiro hoje Cara Essa gazela do satanás Eu tô bem arrumado mesmo Caraca moleque Tô muito Driftzeiro hoje Nossa Gostei moleque Gostei Bora Pimba Diretaço Diretaço Pô mano Cai Com estilo Galerinha E aí eu vou terminar também Ó Como Supimba Moleque Sem ninguém na minha Minha rabinha Aqui moleque Tava só Aí atrás de mim Né mano Então Galerinha Like no vídeo Não se esqueça De deixar o like Likeão bolado É foda pra caralho Então Deixem o like Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Divulguem o vídeo Pros seus amigos Galera E até a próxima Valeu